Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós iremos mostrar o nosso triturador, tá? Aqui a gente tritura as folhas, aqui a parte de cima, beleza? Aqui é a chave que você pode mudar, a chave seletora, você pode mudar para 110 ou 220, beleza? É só tirar aqui e fazer a mudança, beleza? Aqui é onde liga e desliga ele, tá bem? Esse triturador, a marca dele é a marca Trap, beleza? A tomada dele é uma tomada de 20 amperes, então vocês vão ter que fazer uma extensão de 20 amperes, tá bem? Para ligar na sua tomada lá, porque a tomada dele também é bem curtinha, tá bom? Você acha ele fácil, aqui é onde transporta ele, você acha ele fácil na internet, tá? Aqui é onde é que sai, as partes foram trituradas, tá bem? Essa marca aqui, modelo TR200, da marca Trap, tá? Não estou fazendo propaganda de nada, só estou mostrando para vocês o que a gente tem aqui, o que a gente trabalha com ele Ele já tem uns dois anos, tá? Aqui eu mostrando para vocês que eu coloco a folha aqui, ó Ele tritura bem rapidinho, bem fácil Tranquilo? Então ele ajuda bastante nos nossos resíduos aí, tá? Teve gente que me perguntou aí em vídeos passados sobre a poda O que eu faço com os galhos? Eu passo no triturador, tá? Igual falei com vocês, eu já tenho ele já tem uns dois anos Aqui eu triturei galho de pitaia, tá? Aqueles galhos que vai ficar mais velho por baixo A gente faz a poda e tritura ele aqui para ele virar adubo, beleza? Aqui, ó, dessa pitaia aqui mesmo Alguns galhos que eu tiro daqui eu passo nele, tá? Então eu trouxe ele para cá Geralmente eu utilizo ele lá na rosa Eu trouxe ele para cá para o quintal Para fazer o teste e mostrar para vocês Tá bom? Olha só É bem tranquilo Aqui em cima, igual eu falei com vocês, é as folhas Aqui embaixo é os galhos, tá? Mais ou menos dessa espessura Até uma polegada Beleza? Aqui em cima é as folhagens Tá bem? Em cima é mais fraco um pouco Então tem que jogar mais folha Aqui a parte de baixo Do tubo ali É os galhos, tá? Aqui eu tenho os galhos de todos os tipos de árvore frutiva que eu tenho lá na roça Tá? Inclusive aqui do quintal também Aquela figueira que eu podei Tá tudo aí Até a pitaia Beleza? E aqui eu vou fazendo o sistema de compostagem Tá bom? Vou molhando Vou revirando Beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês Mostrar O nosso triturador, né? A gente utiliza ele bastante O interessante É a gente ir colocando aos poucos, tá? Não vai colocando muita folha nele não Porque senão vocês vão travar o motor Beleza? Então vai colocando as folhas aos pouquinhos ali Tá bem? Pitaia É bom você colocar ela Quando ela tiver mais seca O... O... O tronco dela Tá? O tronco não Desculpa O... Os cladódio Né? Os galhos Deixa ele mais ou menos ali uns 3 meses Que ele vai começar a desidratar Aí você pode triturar Pode triturar ele verde também Mas porém ele vai dar muito sumo ali dentro Vai virar aquela plasta E não é muito legal não, sabe? Então é preferir vocês deixar Deixarem o galho da pitaia secar Tá bem? Pra depois triturar Fica mais fácil, né? Até mesmo pra fazer a limpeza Tá bom? Então é isso aí Não tô ganhando nada de... De marca, tá? Só tô mostrando pra vocês A marca que a gente Tem aqui Que a gente trabalha com ela Eu gostei muito dessa marca aí É um triturador Que Pra casa Pra uso doméstico É excelente Tá? Atende muito bem Agora pra área comercial Já tem que ser um mais potente Tá? Mas aqui Pro quintal aqui Pra horta Pro O sítio, né? Pequenas coisas É o suficiente Beleza? Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou dá um like Se puder compartilha Se inscreva no canal Caso não for inscrito E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um forte abraço a todos vocês E tchau Tchau